Música Oi, oi, pai, não é? Oi, pai, não é? Oi, 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 oi! Oi, 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 o Obrigado. A gente vai dar pra cá. Então se vai dar pra cá. Porque ela vai dar para nada. Um tempo do que eu estou fazendo. Ok, pronto. Bom, por favor, eu tenho a bilionária de pronto. Deu 2 deMusica. E depois pôr já, de eu vou dar pra cá. Eu vou dar para cá. Eu vou dar pra cá. Está pronto. Obrigado. 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 Drimentos. Obrigado. K A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL